Música Cumprimento os irmãos, na graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Cumprimento os irmãos, na graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Cumprimento os irmãos, na graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. O Salmo é Salmo 32, abre a sua Bíblia em Salmo 32. É um Salmo de Davi, onde ele expressa o quão abençoado é a pessoa que obtém o perdão do nosso Deus, a remissão dos seus pecados. E o Salmo diz assim, Salmo 32. Abençoado é aquele cuja transgressão é perdoado, cujo pecado é encoberto. Abençoado é o homem a quem o Senhor não imputa a iniquidade e em cujo espírito não há malícia. Quando eu me mantive, quando eu mantive o silêncio, meus ossos envelheceram por meio do meu bramido por todo o dia. Pois dia e noite tua mão foi pesada sobre mim, meu orvado é transformado em seco de verão. Eu reconheço o meu pecado diante de ti e a minha iniquidade eu não escondi. Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Pois isto, todos os que são piedosos orarão a ti, repito. Pois isto, todos os que são piedosos orarão a ti. No tempo em que tu podes ser encontrado, certamente nas enchentes de grandes águas, elas não chegarão até ele. Tu és o meu esconderijo, tu me preservarás na dificuldade. Tu me cercarás com canções de libertação. Eu instruirei e te ensinarei o caminho em que irás. Eu te guiarei com todo o meu olho. Não sejais como um cavalo ou como uma mula que não tem entendimento, cuja boca precisa ser curtida com freios e rédeas para que não cheguem perto de ti. Haverá muita tristeza para o perverso, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Verso 11 e último. Estáis alegres no Senhor e reposejai vós justos e gritai de alegria todos vós que são retos de coração. Eu faço das palavras do salmista Davi, no último verso. Que você exalte a Deus com alegria. Estáis alegres no Senhor e reposejai vós justos. Que possamos agora cultuar a Deus com os hinos e canções. Você aí, junto com a sua família e nós aqui. O pessoal que está gravando. Vitor Isadora, a Laura e a Juliana. Vamos orar. Vamos entoar estes hinos e essas canções ao nosso Deus. Boa noite, irmãos. Eu salto vocês na graça e na paz do nosso Senhor. Vamos exaltar o nome do nosso Deus. Essa canção, esse hino do cantor cristão, ele é bem curtinho, mas ele fala que justo é o Senhor dos seus santos caminhos. Exaltamos o nome do nosso Deus. Justo é o Senhor dos seus santos caminhos. Justo é o Senhor dos seus santos caminhos. Existe o Senhor dos seus santos caminhos. Em verdade, externo estás, dos que te enfocam, de todos 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 que te enfocam, Canto, exaltado seja o nosso Deus e Pai, exaltado para sempre a exaltar. Cantem louva e lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, santo, santo. E exaltemos nosso Deus, santo, santo, exaltemos com fervor, hoje, hoje. Vimos bem todos nós, viros santos de louvor, sem louvor em alta voz, hoje, hoje. Exaltado seja o nosso Deus e Pai, exaltado para sempre a exaltar. Cantem louva e lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, santo, santo. Cantem louva e lá nos céus, santo, 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 santo. Exaltado seja o nosso Deus e Pai, exaltado seja Deus, santo, 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 santo Uma canção para as maravilhas divinas Do nosso Senhor Que tudo ele criou Para o louvor da glória dele Ao Deus Amor e de Tensa a vontade Com voz Júbilo Vim te aclamar Com coração Transbordante De graças Seu grande amor Todos vim te Louvai Nossa na terra Que maravilhas Vai alterando O poder do Senhor Mas Seu amor Aos homens Perdidos Das maravilhas É sempre a maior Hoje Também Em nós Em alto Cantamos Que as orações Ele nos atendeu Seu forte abraço Que é tão compassivo Em nós Sol reméu Ele sempre Ele sempre Sentiu Nos Juliçam da terra Que maravilhas Vai alterando O poder do Senhor Mas Seu amor aos homens perdidos Das maravilhas é sempre a maior Como até hoje, daqui e para sempre Ele será nosso eterno poder Nosso castelo é forte e seguro E nossa fonte de exerço prazer Nossa na terra que maravilhas Vai operando o poder do Senhor Mas seu amor aos homens perdidos Das maravilhas é sempre a maior Glórias a Deus Deus abençoe a nós Glórias a Deus Agora é o momento de cultuarmos ao nosso Deus Com os nossos dízimos e as nossas ofertas Gostaria de abrir no texto de 2 Coríntios O capítulo 9 Verso 7 E também o verso 8 Observem o texto 2 Coríntios capítulo 9 Verso 7 e verso 8 Cada homem de conforme propôs no seu coração Não com má vontade Ou por necessidade Porque Deus ama um alegre doador Verso 8 E Deus é capaz de fazer toda a graça Abundar em vós Para que vós Tente sempre toda a suficiência E todas as coisas Abundeis em todo o bom trabalho Não existe graça maior no coração Dos servos de Deus e dos seus filhos Do que você ser grato Do que você cultuar Do que você depositar Os seus recursos Na obra do Senhor Naquilo que Ele Nos pede Naquilo que Ele Recebe de nós Como um aroma suave Meu irmão Que essa disposição Esteja sobre a sua vida Temos aqui a conta Porque você não se faz presente O Banco é o Banco do Brasil Operação 001 Agência 6535 Dígito 8 Conta corrente É a 11509 Dígito 6 Favorecida a nossa tesoureira Isadora Molina Fiori CPF 435 255 218 Dígito 63 O vídeo vai ficar aí Meu querido Você pode dar pausa Depois E pegar todos os dados Ou nos procurar depois Caso você Assim precise O texto base Para hoje O qual vamos meditar Vamos refletir Na ajuda Do nosso Senhor Nos concedendo O entendimento Se encontrem No livro de Atos No livro de Atos No capítulo 9 No verso 1 Ao verso 6 Atenas O tema Como você já deve ter visto aí No vídeo No próprio Cabeçalho aí Da nossa gravação É a glória de Cristo Na estrada de Damasco E você como bom estudante da Bíblia Já deve saber De quem vamos trabalhar aqui De quem vamos falar O apóstolo Paulo Então a nossa base bíblica Aqui O texto base Vai ser Atos Capítulo 9 No verso 1 Ao verso 6 Eu gostaria de ler Após a leitura Vamos fazer mais uma oração Pedindo a ajuda Do nosso Deus Capítulo 9 Verso 1 No livro de Atos Diz assim E Saulo E pediu-lhe cartas Para Damasco Para sinagogas Para que quando ele Encontrasse homens ou mulheres Que eram do caminho Ele pudesse fazê-los presos A Jerusalém Verso 3 E enquanto ele viajava Ao aproximar-se de Damasco Repentinamente brilhou uma luz do céu Ao seu redor E ele caindo em terra Ouviu uma voz que lhe dizia Saulo 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 Por que tu me percebes Verso 5 E ele disse Quem és tu Senhor E disse o Senhor Eu sou Jesus A quem tu percebes Ponto Talvez a sua vida não tenha essa parte Dependendo da tradução Duro É para ti Chutar Contra os aguilhões Verso 6 E ele Tremendo e atônimo Diz Senhor O que queres que eu faça E disse Meu Senhor Levante E entra na cidade E lá será dito O que tu deves Fazer Até aqui Vamos orar Busca o Senhor Nesse momento Peça auxílio De Filho de Santos Peça porque ele falha O seu coração E realmente Possamos aqui Obter Do nosso Senhor As suas bênçãos Através da sua palavra Amém? Vamos orar Senhor nosso Deus A sua palavra está exposta Às vezes de nós Precisamos Queremos E estamos te buscando Através da tua escritura Da tua santa escritura Mas aos nossos olhos humanos Pai Não podemos entender Precisamos aqui Da tua graça Do entendimento Do Espírito Santo Da iluminação Para que as nossas vidas Sejam transformadas Cada vez mais Santificadas Para lhes mais Então eu te peço Senhor Aja em nós Aja em cada ouvinte Aja em cada pessoa Converta Os corações Pai de amor Que rejeitam A sua palavra Transforme Pai Em terra fértil Para que a tua semente Germine E traga Transformações Nos perdoe Pai Pelos nossos pecados Através do sangue De Cristo Que o inimigo Senhor Deus Não tenha acesso Não tenha poder Para atrapalhar A comunicação Das suas palavras Nos ajude Nos abençoe Nos exorte Nos ensine Esteja conosco Senhor Que não seja mais eu Aqui falando Mas apenas O teu Espírito Santo Digo-nos assim Em nome Santo Jesus Amém 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 Falando Um pouco Sobre a vida Do então Saulo Me veio um Hino Que eu Particularmente Gosto muito Na sua versão Original Chamado Amazing Grace Ou Maravilhosa Graça Se você Pesquisar A história Deste hino Você vai se deparar Com um homem Chamado John Newton John Newton É a pessoa Que escreveu Este hino Você vai se deparar Muito provavelmente Também Com a história De John Newton E como ele escreveu Este hino Na sua primeira estrofe O hino diz assim Graça Graça Maravilhosa Como é doce O som Que salvou Um miserável Como eu Eu estava perdido Mas agora Fui encontrado Era cego Mas agora Veja John Newton Ele escreveu Este hino Após a sua conversão John Newton Ele era Um capitão De um navio Negreiro Ao qual Transportava Escravos Porém Um belo dia Este navio Entrou Em uma turbulência Em uma Uma tempestade Muito grande A qual este navio Estava em eminência De afundar Este homem Então Com conhecimentos Prévios E até então Rebelde Contrário A palavra de Deus Se assemelhando Muito com a história De Saulo Ele clamou A Deus E milagrosamente Este navio Escapou De afundar Escapou ali De muitas vidas Serem perdidas Neste acidente Então Ele escreve Graça maravilhosa Amazing Grace Como é doce O som Que salvou O miserável Como eu Eu estava perdido Mas agora Fui encontrado Era cego Mas agora Vejo Quantas histórias Podemos listar Aqui de conversões Efetuadas Exclusivamente Unicamente Pelo nosso Deus Quando falamos De graça Não tem como Pensarmos em outra História bíblica A não ser A história De Saulo Transformado Em Paulo O apóstolo Dos gentios Não tem como Olharmos Para as nossas vidas E não Nos defrontarmos Aqui com esta história Lembrarmos Da nossa conversão De quando foi Que Deus Estendeu A sua poderosa Mão Tocou Sua Coração E transformou Aquela vida Morta Aquela situação Caída Em algo realmente De valor Em vida Em transformação Essa conversão De Saulo A qual lemos Aqui no capítulo 9 No verso 1 A verso 6 Ela é de extrema Importância E relevância Para nós Para todas as igrejas A história Do cristianismo É repleta De testemunhos Que destacam O maravilhoso Poder do Evangelho Para transformar O que é O que é O que é Principalmente Na vida de Paulo Mas nenhuma Transformação É tão notável Ou tenha sido Ou tenha tido Tais implicações Ou consequências Ao longo De toda a história Como A conversão De Paulo De Tarso Se este homem Não fosse Alcançado Por Deus O que seria Da igreja O que seria De nós Então Um evento Significativo Está aqui Acontecendo Diante dos nossos olhos A sua conversão Que a escritura Existe Nada mais Nada menos Do que três vezes Neste próprio livro No capítulo 9 No capítulo 22 No verso 1 A 16 E também No capítulo 26 No verso 4 A verso 18 Informações Que temos que Fornecer Para os irmãos E entender Sobre a vida De Paulo Ou Aqui nesta situação Salvo Como o texto diz Ele nasceu De Tarso Salvo de Tarso Como conhecemos ele O texto Perdão O texto Não dá Essa informação Mas conhecemos ele Como Salvo De Tarso Porque lá É a cidade Onde ele nasceu Em Atos Capítulo 21 Verso 29 Nós podemos conferir isso Na província Romana Da Silice É onde se encontra Essa cidade Diz assim O texto O que Deus havia feito Entre os gentios Por meio 39 Filha Confavorados 21 39 Perdão Eu vi um erro Ali não Paulo respondeu Sou judeu Cidadão De Tarso Cidade importante Da cidade Então está aqui Registrado Para os irmãos Biblicamente Qual era Sua origem Onde que ele nasceu Salvo de Tarso Era uma província Como diz Na Silice A cidade de Tarso Está localizada Na Ásia Menor Banhada pelo rio Chamado Sidno E distante Cerca de 16 quilômetros Do mar Mediterrâneo Em aproximadamente 26 metros Acima do nível do mar Esta é a cidade Onde nasceu O Salvo De Tarso Era uma cidade Rica Uma cidade Desenvolvida Porque Era uma rota De comércio Tarso Foi a principal Cidade da Silice Também era importante Um importante Centro cultural E intelectual A posição Privilegiada De Tarso Nessa rota Favoreceu O seu desenvolvimento Financeiro Então Ali era constituído A grandes universidades Até mesmo Comparado com Atenas E Alexandria Saulo também Era Fariseu Saulo Nascido Nesta cidade Estudou Nesta cidade Se desenvolveu Nos ensinos Gregos Também Mas Principalmente Nos ensinos Dos fariseus Assim como Seu pai Assim como Ele recebeu A bagagem De seus Pais Ele também É fariseu E Por ser Uma cidade Onde Continha Grandes universidades Ali se Encontravam Muitos Eruditos Importantes Da época Um deles Chamado Gamaliel Gamaliel Foi O instrutor O mentor De Saulo Na sua Jornada De erudição Ou De fariseu Atos 22 3 Diz Um pouco Sobre Essa instrução Que ele recebeu Sou judeu Nasci De Tarso Então ele reafirma Ali que ele nasceu É de Tarso Da Silícia Mas criado Nesta cidade Fui instruído Olha lá Rigorosamente Por Gamaliel Gamaliel Um erudito Na lei De nossos Antepassados Sendo tão Zeloso Por Deus Quanto qualquer De vocês Hoje Atos 23 6 Ele afirma Isto Que ele Era o fariseu Então Paulo Sabendo que Alguns deles Eram Saduceus E os outros Fariseus Então ele já Anuncia que Qual era o público Que ele estava falando Bradou no cinema Irmãos Sou fariseu Devido a seu ensino Devido a sua bagagem Filho de fariseu Olha o pai dele Como era fariseu Estou sendo julgado Por causa da minha Esperança Na ressurreição Dos mortos Porque nesta ocasião Nesta altura Ele já era Convertido Já tinha recebido O toque Da graça Em seu coração Sua primeira Aparição Ainda nas informações Sobre Esta figura Que nos aparece Aqui Este personagem Chamado Saulo Foi No mate No martírio De Estevão Na morte De Estevão Ali se encontra A primeira aparição De Saulo Segurando as vestes Daqueles a cor Apedrejado No Estevão Atos 26 Nos diz Um pouco Sobre esta fúria Que Saulo tinha E adquiriu Na sua jornada De estudos E erudição E também Essa bagagem Que ele recebe Dos fariseus Ele Tinha um zelo Pela obra A qual lhe impulsionava Para destruir Todos aqueles A qual Lhe opunham Ou opunham As leis Na qual ele foi instruído Ele participou E iniciou Ali então Como registrado Da morte de Estevão A partir daquele momento É um dado Muito importante Que se relaciona Muito com a transformação De vida de Saulo Estevão está totalmente Relacionado Com a vida de Saulo E no decorrer Aqui nós vamos entender isso Atos 26 Vamos ver um pouco Sobre esta fúria Que ele tinha Eu também estava Comunicido De que deveria Fazer Todo o possível Olha lá Todo o possível Para me opor Ao nome de Jesus O Nazarene Essa era a concepção De Saulo Quanto ao cristianismo Era isso que estava Dentro do coração Deste homem Ele olhava Para a mensagem De Jesus Cristo E ele sentia Essa repulsa Um homem que diz Que estava disposto A fazer qualquer coisa Para se opor Ao ele Vocês percebem que Diante desses textos Apresentados Saulo Ele não era uma pessoa Simplesmente Eu não creio Eu sou neutro Vou ficar com a minha fé Aqui Estou muito bem Assim Não Você percebe que ele Era opositor Realmente Ele era uma pessoa Que não se agradava Disso Essa é a figura Que estamos registrando Aqui Que está relatado Diante de nós Saulo de Tarso Então Sabendo Das informações Das características De Saulo Entramos no texto Entramos no verso 1 Que diz assim Enquanto isso Saulo ainda Atenção para esse texto Respirava Não é aspirava Estava querendo Ele respirava Ameaças De morte Contra todos Os discípulos Do Senhor Dirigindo-se Ao sumo Sacerdote O termo Que eu pedi Para você destacar Respirar Ele tem um tom De que O que movia O coração Neste homem As suas Muitas Estavam totalmente Relacionadas Indestruídas A fé Baseada Em Cristo Jesus Lucas registra Que Saulo Respirava Ameaças Contra os discípulos Do Senhor Porque Lucas Foi o autor Deste livro Diápolis O explorador Lucas A perseguição Dos cristãos O tinha Consumido Por dentro Era algo Que o controlava Tornou-se O objetivo De toda Sua vida O próprio Ar Que ele Estava Respirando Foi o De ameaças E mortes Contra os discípulos Diz Jesus Ou Como diz o texto Discípulos Do Senhor Discípulos do Senhor Não se resume Apenas aos apóstolos Que se encontravam Neste momento Em Jerusalém Os discípulos Do Senhor Eram todos Aqueles Que professavam Uma fé Neste Cristo Ressurré Este era o alvo De Saulo De Tarso Destruir Essas pessoas Prendê-las Fazer o possível E o impossível Para restringi-los Até mesmo Matá-los Persegui-los Acredito Que nesta altura Já deu para você Visualizar Esta pessoa De Saulo De Tarso Na sua frente Uma pessoa Como diz o texto Que respirava Ameaças De morte Era ele Era ele Era isso Que ele queria Este era o objetivo Tanto que Ele se tornou Conhecido Pelos cristãos Temido Lembram-se De Ananias Quem aparece No texto Um pouco mais adiante Quando Deus Fala de Ananias Reparem Nas palavras De Ananias E vejam Tirem as suas conclusões Que Saulo de Tarso Era uma pessoa Conhecida E temida Olha lá Atos 9 Verso 13 Respondeu Ananias Senhor Tenho ouvido Muita coisa A respeito Desse homem E de todo Mal Que ele tem Feito Aos teus Santos Em Jerusalém Será que Este homem Respirava Ameaças Será que Este homem Queria Com uma Ganância Com Uma Impulsão De ir Atrás Desses Fieles Em Cristo Jesus Será Que era Conhecido O texto Não nos permite Dizer Salvo De Tarso No verso 2 Ainda diz Pediu De cartas Para Sinagoras De Damasco De maneira Que Caso Encontrasse Ali Homens Ou Mulheres Que Pertencessem Ao caminho Pudessem Levá-los Presos Para Jerusalém O impulso De Salto Sabendo Da existência De cristãos Em Damasco Que até então Pentecostes Tinha reunido Esses cristãos Muitos Se reuniam Em Jerusalém Ele Ele Ocorreu Algo Que eu falei Para vocês Guardarem Que Dissipou Propagou Enviou Vamos dizer Assim Esses cristãos Que se reuniam Em Jerusalém Para os confins Da terra Então ele Sabendo Disso Que existiam Cristãos Em Damasco Salvo Foi impulsionado Pela ambição De um mortal Homens quanto mulheres Ele Os prendesse E trouxessem Essas pessoas Para Jerusalém Damasco Era uma cidade Antiga Capital da Síria Localizada A cerca de 96 km Do mar Mediterrâneo E a cerca de 257 km De Jerusalém Foi este O percurso Que este homem Zeloso Pela lei E com uma ambição Mortal Percorreu Atrás Desses filhéis Ele foi 257 km Percorridos Para Querer Entendê-los Aparentemente Lá havia Uma grande População De judeus Incluindo cristãos Que tinham fugido De Jerusalém Como eu tinha falado Para vocês Para evitar A perseguição Eu vou usar um texto Que você vai entender Essa perseguição E qual a relação Que Paulo tem Como Estevão Atos 8 Verso 1 Diz assim Salve estava ali Consentindo Na morte de Estevão Segurando as vestes Dos principais Ali E Mataram Estevão A pedradas Naquela ocasião Desencadeou-se Grande perseguição Contra a igreja Então Estevão É o marco Onde se inicia A grande perseguição Contra a igreja Se iniciou Com Estevão Com o martírio De Estevão Em Jerusalém Todos Exceto o apóstolo Os apóstolos Foram dispersos Pelas regiões Da Judéia E da Samaria Então vocês percebem Que aqui Foi o início Aonde os cristãos Começaram A dissipar A dispersar O sumo sacerdote Como eu disse Tem a qualidade De presidente Do sinério Porque Paulo Sabendo dessa Dispersão Dos judeus Claro Crentes em Cristo Os fiéis Ele vai ao sumo sacerdote Pedir caras Foi visto Pelo menos Pelos romanos Como chefe Do estado judeu O sumo sacerdote Ele portanto Tinha autoridade Sobre assuntos Internos dos judeus Ele tinha toda Autoridade Para definir Quem era apedrejado E quem não era O sumo sacerdote Ele tinha livre Livre acesso A decidir isso A se reunir Ali com os judeus Declarar Que estava Basquemando E quem não estava O próprio Jesus Passou por isso Porém Devido a época Como já foi falado Aqui Em outros sermões Que era páscoa Precisava Envolver O comandante O governante romano No caso Pilatos Na execução De Jesus Cristo Mas não era Algo comum Pelo certo Aqui como Estevão é um exemplo Não se vê com nada Ao governante romano Eles decidiram Por si só Apedrejar E matar Estevão E assim Seria com esses Outros judeus Paulo sabendo Então Pede a carta Para quem tem autoridade Ele pede a permissão Para perseguir Esses judeus E esses judeus Esses fiéis Recebem uma denominação Recebem uma nomenclatura Qual é essa nomenclatura? Os que pertencem Ao caminho Essa descrição Do cristianismo Se deriva Principalmente De João 14 verso 6 Aonde ele diz Que é o caminho Olha lá Jesus Cristo Respondeu Jesus Eu sou o caminho A verdade E a vida Ninguém vem ao pai A não ser Por mim Jesus se deram A mim no caminho O verdadeiro caminho O único caminho Então aqueles Que depositavam A sua fé Criam este caminho Automaticamente Eram denominados Como pertencentes Ao caminho E Paulo Ou o salvo Aqui no texto Sabia claramente Sobre essas pessoas E o tipo de fé Que elas tinham Ele sabia Quem se apresentava Como o caminho O evangelho Para Paulo Não era desconhecido Porém na reação A causa do evangelho No seu coração Endurecido Era não outra A não ser A rejeição E a perseguição Diante do texto Diante do que Estamos analisando Principalmente Quando olhamos Para a conversão De salvo Temos que Analisar em quatro pontos Esta conversão As quatro fases Da conversão De salvo A conversão Notável De salvo Em que ele colocou Sua fé no salvador Que ele tinha sido Percebido Cruel Que desdobra Nas quatro fases Em primeira Contato O contato com Cristo Segundo A convicção Convicção De seus pecados De quem ele é Três A conversão A maneira como Isto ocorreu E por último A consagração A separação dele Para o ministério Temos que analisar O texto Nessas quatro chaves Nesses quatro pontos Olhando para a vida Porque quando falamos Da glória de Cristo Na estrada de Damasco Automaticamente Estamos falando Da ação desta graça Na vida de Paulo Ou Saulo No verso 3 Acontece O ponto 1 O contato Analisem comigo no texto O verso 3 Em sua viagem Quando se aproximava De Damasco De repente Brilhou ao seu redor Uma luz Vinda do Senhor Então Saulo ali Na sua perseguição No cumprimento Do seu objetivo Na estrada de Damasco Ele observa Uma luz Se você analisar Em Atos No capítulo 22 Ele descreve Essa luz também E descreve Que era de dia Perto da tarde Ao meio dia Onde a luz Do sol O texto relata Que ele viu Esta luz Ele teve Este contato E não só ele Mas como as pessoas Que estavam ao seu redor Mas as pessoas Que estavam ao seu redor Apenas viram A luz E aqui Reside Um detalhe Muito importante Para nós Que você deve Perguntar Para o texto Uma excelente Pergunta Para você falar Para o texto Perguntar Para o texto É Por que apenas Paulo Conseguiu Identificar Quem estava Por detrás Dessa luz Por que apenas Saulo Conseguiu Ouvir Claramente E entender O que estava Sendo falado Por que não estamos Tratando aqui De uma situação Onde estava presente Apenas Saulo Estamos tratando De uma situação Onde estava Saulo Acompanhado De outras Pessoas Os comparsas Deve na perseguição Seus colegas De trabalho Por que? Esta é uma boa Pergunta Para você fazer A texto E eu acredito Que ao desenrolar Aqui na mensagem Você vai ter Essa resposta Você vai ter Essa resposta Então o texto Nos relata Que Jesus Cristo Se apresentou E se revelou Através Desta luz A Saulo Automaticamente Veio a confrontação Houve o contato De Cristo Aí eu te pergunto Quem foi Atrás Desta luz? Quem foi Em busca? Quem iniciou Como estávamos Falando na IBD O relacionamento Jesus Cristo Se apresentou A Saulo Não ele Entenda que A vontade E o querer De Saulo De Tarso Era justamente O contrário Daquilo que Cristo estava ali Fazendo Executando Na vida De Saulo Primeira Coríntios No capítulo 15 Verso 8 Ele retrata um pouco Sobre esta aparição E ele não viu Apenas a luz Ele viu O próprio Cristo Olha só 1 Coríntios 15 Verso 8 Depois desses Apareceu também A mim Como a um Que nasceu Fora Do tempo Você vai ver Que ele está Falando Sobre a Aparição De Jesus Cristo As 500 Pessoas Aos apóstolos E posteriormente Apareceu a ele Como uma pessoa Que nasceu Fora do tempo Então ele está Trazendo a imagem De Jesus Ressurreto Não A luz O que os apóstolos O que as 500 Pessoas Naquele quarto Trancado Ou sala Viram Não foi uma luz Foi a imagem De Jesus Cristo Ressurreto Essa é a imagem Que ele está Retratando Aqui em 1 Coríntios 15 Verso 8 Ele também fala Sobre isso Em Atos 22 14 Então ele disse O Deus Dos nossos Antepassados O escolheu Para conhecer A sua vontade Ver O justo E ouvir A palavra De sua boca É o retrato Da aparição De Cristo A Salmo Então percebemos Que Salmo Nesta busca Ele se depara Com Cristo Que Em alguns versos A mais Vamos ver Que se transformou No maior Homem Que fundou Igrejas E levou O Evangelho Aos gentios Paulo Sozinho Se você analisar Todo o seu Ministério Terreno Ele praticamente Inundou A situação De um Continente Você já parou Para pensar Como foi A eficácia Desta graça Na vida De Salmo A instrumentalidade De Salmo Nas mãos De Deus E tudo Partindo De uma Perseguição Que se iniciara Em Estêvão Estêvão Deve um papel Importantíssimo No seu Mártir Na sua Morte Após a morte De Estêvão É que As pessoas Começaram A se difundir A se dispensar E até mesmo Levar o Evangelho Para outras nações Porém Precisava De um homem Levantado Por Deus Ungido Pelo Senhor Para ser O propagador Desta mensagem E este homem Se chamava Saulo Este homem Estava sendo Ali Capacitado Confrontado Tendo o primeiro Contato Com Cristo Vocês não disseram Um texto Que ele conseguiu Enxergar Os textos De apoio Que eu mostrei Para os irmãos Ele claramente Diz Eu enxerguei Eu ouvi O justo Olha lá Ouvi as palavras De sua boca Ele conseguiu Discerir isso Eu pergunto Por que as outras Pessoas Não conseguiram Por que as pessoas Que estavam com ele Não conseguiram Viram apenas Uma luz Como o retrato fez Se você consultar Lá dos 22 E o 26 Também Sobre a sua conversão Fala isso Ele enxergou Reconheceu E entendeu Sabe por que Isso apenas aconteceu Com o salvo De Tarso Porque quando Falamos de Compreensão De coisas Espirituais Estamos falando De Transformação De vida Regeneração Novo Nascimento Paulo estava Aqui Enxergando Cristo Entendendo E reconhecendo Jesus Cristo Porque ele tinha Recebido uma Dádiva Do Senhor Ele tinha Recebido Algo Que não era Proveniente Dele próprio Vinha De Deus Atos 22 9 Retrata Seus colegas Apenas Viram a luz Olha só 22 9 Os que me acompanharam Entenda Entenda Meu querido Se para Eles não entenderam Se eles não entenderam As coisas espirituais É porque eles não Nasceram de novo Porque essa graça Salvítica Não foi concedida A eles Lembre-se Que a salvação Está nas mãos Do Senhor É apenas Deus Deus exerce A sua misericórdia Com aqueles Que ele quer Exercer misericórdia Não depende Do homem Não depende Do que eu quero Não depende A salvação Ela ocorre Por eleição Deus E agora Eu vou mostrar Um texto Que não está aqui Mas eu me recordei Em Gábas Abra a sua Bíblia Em Gábas No livro de Gábas No capítulo 1 Verso 15 Aí você leia Na sua Bíblia Olha como a salvação Ocorre por eleição Não perca A imagem De Salmo de Tarso Suas características E aquilo que ele Tinha por intenção Fazer Não perca isso De mente Agora olha Esse texto A qual o próprio Apóstolo escreve Capítulo 1 Verso 15 Mas Ele falando Também ali Da sua conversão Do seu encontro De dação de Deus Na vida dele Mas ele Complementa falando Mas Quanto a prove A Deus Que me separou Que me separou Desde o ventre Da minha mãe Da minha mãe E me chamou Pela sua Salvação Vem através Da separação Do nosso Deus Antes dos nossos dias Existia Glórias ao nosso Deus Por isso Porque se dependesse De mim De você Aí é o que ele Fala em Romanos 3 Verso 10 E verso 11 Romanos 3 10 e 11 Como está escrito Não há nenhum justo Nenhum sequer Não há ninguém Que entenda Ninguém Que busque A Deus Agora você consegue Compreender Por que ele escreveu Esta mensagem Aos Romanos Será que ele Entendia O conceito De salvação Agora você consegue Entender Por que ele escreveu Romanos 9 Qual que é A experiência Te pergunto Diante do texto Apresentado Qual que é A experiência De salvação De Salmo De Tarso É porque ele quis É porque ele buscou É porque ele já entendia Treinado por Gamaliel De peço Para exemplo Era porque ele entendia Buscava a Deus Era porque ele queria Ou como ele informa Pela graça Pela graça E as pessoas Que estavam ao redor dele São apenas Ilustração Do texto Para você Temos que olhar O texto No seu todo Temos que olhar Todos os personagens Presentes Do texto Analisar O que aconteceu Com quem aconteceu E por que aconteceu E quantas pessoas Foram beneficiadas O objetivo De todos os homens Presentes aqui Com Salmo De Tarso Era o mesmo Perseguir Matar E prender Os cristãos Mas a graça Atingiu A vida De salmo É isso Que aconteceu É isso Aí ele nos escreve E Filipenses Olha o que ele fala Sobre esta dádiva Sobre esse favor Imerecido Que se chama graça Olha só Filipenses 1 Verso 29 Pois a vocês Olha como ele enxerga A graça Foi dada O privilégio dele Não apenas Crer em Cristo Mas também De sofrer por ele Olha a palavra Que ele utiliza Pois a vocês Foi Dá Não porque buscava Não porque estava Querendo Porque entendia Mas porque Deus Quis dar A salvação Está nas mãos do Senhor Segundo Coríntios Capítulo 4 Verso 6 Ele diz que Cristo Brilha em nós Olha só Pois Deus Que disse Das trevas Resplorando essa luz Como aconteceu Na vida de salto de Pás Ele mesmo Brilhou Olha lá Ele mesmo Brilhou em nossos corações Para a iluminação Do conhecimento Da glória de Deus Na face de Cristo Quando falamos De salvação Iniciada por Deus Existe um texto Muito completo Um texto Que nos traz Informações Ricas Quanto a essa Iniciação De Deus Pela graça E se encontra Em Tito Capítulo 3 No verso 3 É o verso 5 Amazados Por toda espécie De paixões E prazeres Ele está falando Não só da vida dele Mas a vida de todos A qual ele destina Esta carta No caso Tito Vivíamos na maldade E na inveja E na inveja Sendo detestáveis Quem quer Não é por causa Não por causa De atos de justiça Por nós praticados Será que ele entendia? Mas devido a sua misericórdia Ele o salvou Pelo lavar regenerador E renovador Do Espírito Santo Grave esse texto Meu irmão Grave a morte Na sua Bíblia Mais claro do que isso Não é possível Não é possível É pela graça Que somos salvos É pela ação De Deus Exercendo A sua misericórdia E ele exerce A sua misericórdia Com quem Ele quer exercer Isto se chama Vontade soberana De Deus E caímos no verso 4 Dando continuidade Então salvo Viu esta luz Salvo teve o contato Agora ele vai ter A convicção Dos seus pecados Verso 4 diz assim Ele caiu por terra Ele caiu E ouviu uma voz Que dizia Salvo Salvo Por que você O que você A repreensão Se os irmãos Estão lembrados Jesus Ele utiliza De repetições Inclusive Em nomes Simão Simão Lembra-se disso? Salvo Salvo Tem um tom Aqui de ênfase Traz um tom De repreensão De importância Sobre o que ele Está falando Então Salvo estava Fazendo algo Que devia Uma Exortação Uma repreensão A altura Era algo Grave Precisava de ênfase Salvo Salvo Por que Me persegue-se Salvo O que ele O que ele O que ele Essa causa Sem razão Ele pergunta Por que você Me persegue? Aí você deve Perguntar Mas ele não estava Perseguindo O Cristo Salvo Perseguindo Os cristãos Isso O texto Nos colabora E nos informa E nos ensina Que toda pessoa Que está conectada Em Cristo Pela fé Ao ser perseguida Ao ser afrontada Esta afronta Esta perseguição É totalmente Direcionada A Cristo Porque Somos O corpo Do nosso Senhor Cristo É a cabeça E aqueles Que estão Conectados A Cristo São o corpo Dele Então Salvo Ao perseguir Os cristãos Estava perseguindo Diretamente A Cristo Porque se trata Da mesma Pessoa Esta é A unidade Em Cristo Jesus Esta é As palavras De Paulo Já convertido A qual ele diz Que existe apenas Um espírito Um só batismo Um só senhor Porque somos Conectados Universalmente Aqueles que Profeçam Essa fé Essa fé Genuinamente Em Cristo Jesus São um só Corpo Cristo vai buscar Apenas uma igreja A sua igreja Aqueles que foram Lavados E realmente Pelo seu sangue Aqueles a qual Deus olhou E despejou E despejou A sua Graça E a sua Misericórdia Não fala Aqui da misericórdia Comuma Onde o sol Nasce Para os justos E os injustos Eu falo Aqui da misericórdia Salvífica A misericórdia Particular Concedida Para a transformação Do indivíduo Jesus Então Ao dizer Por que Me percebes Além de trazer Um tom de Repreensão E exortação Ele traz A sal Diante dele Colora Diante de sal Os seus crimes Quais são Seus delitos Quais são Seus pecados O que eu tenho Contra você O que eu tenho Contra você É Você está Me perseguindo Jesus Afronta ele A conversa De Jesus Aqui é muito Direcionado Por isso Que os homens Não entendiam Porque o assunto Não era com eles Jesus não tinha Assunto com aquelas pessoas Jesus tinha Assunto com Sal Ele queria falar Com o sal Ele tinha um propósito Como dizem Galatas Desde o ventre Separado desde o ventre Para ser cumprível Conforme a soberana Vontade Do nosso Deus Jesus era Bem objetivo Então ele Exorta Salva o sal E apresenta O problema Por que Tu Percegas Por que A convicção Então vem A sal E o texto Nos informa No verso 5 Vai ficar muito mais Claro isso Que a verdadeira salvação Deve ser acompanhada Da inteira E plena Convicção Dos pecados Podemos chamar De arrependimento E as pessoas A qual rejeiam A Cristo São as pessoas Que não Que tiveram Arrependimento E não foram Convencidas Plenamente Dos seus pecados Você Você vê que Saulo Precisava Deixar A arrependimento Saulo Precisava Reconhecer A sua culpa Diante De Jesus Cristo Tanto é que Ele vem e fala Claramente Diretamente Por que Por que Tu me Você O que Que você Tá fazendo O que Que é Isso Que você Tá fazendo E não Devemos Esquecer Que Essa capacidade De crer Essa capacidade De ser Convencido Vem Do Espírito Santo De Deus A qual Ele consegue E despeja A quem Ele tem Descorrido E o Código É assim João 16 9 Diz Olha aqui João 16 9 Do pecado Volta um Por favor Quando ele vier Jesus Falando sobre Espírito Santo Como Será O mundo Do pecado Encare O mundo Aqui Com Nações Indivíduos Raças Não é Todo mundo O texto É claro Que não é Todo mundo Se não Seriam Todos Da justiça E do juízo E também Do pecado Porque os homens Não creem Em mim Então automaticamente Se você Perguntar ao texto O que é necessário Para mim crer Para mim crer Em Cristo É necessário Este A qual ele anunciou O que viria O Espírito Santo De Deus Agora Precisamos dar ênfase Num ensino Que é muito Disseminado Por ele Aonde este ensino Diz que eu tenho A capacidade De crer Por mim mesmo Você Naturalmente Tem capacidade De buscar A Deus Não é isso Que o texto Diz Existe uma Condicionante Para que você Creia Porque O mundo As pessoas Não creem Em mim Então Precisa existir Um convencimento Do pecado E é justamente Isto Que está acontecendo Com o Saulo de Tarso Ao ser Defrontado Com aquilo Que ele estava fazendo Porque ele Não percebe Por que Verso 5 Vem a conversão Saulo perguntou Quem és tu Senhor Ele responde Eu sou Jesus A quem você Percebe Quem és tu Senhor A resposta De Saulo Foi um reconhecimento Da divindade Porque ele fala Senhor Quem és tu Senhor E o texto Apresenta o Senhor Em letra maiúscula É um senhorio De divindade Não é um senhorio De chefe Líder É um senhorio De divindade Pode ver Na sua vida Ele sabia Ele sabia Que era o senhor Afinal Ele sabia muito bem Que ele estava Percebido O evangelho Estava em sua mente Porém De uma maneira Negativa O tempo todo Enquanto ele Exercia sua paixão Perceguir crentes Se é o pior Pesadão Inimaginável Teria sido Para Ter esse encontro Descobrir Quem era Esse Cristo Mesmo Messias O prometido Neste ponto Ele se depara Com a veracidade Da fé Dos cristãos Neste ponto Ele tem a percepção Que o Cristo É verdadeiro O evangelho Era a verdade De Deus Ele aqui Estaria se tornando Mais um Que pertence Ao caminho Porque ele Estava vendo Aqui A partir daqui É impossível Porque Saulo Era uma ovelha De Cristo Cristo está aqui Indo ao encontro Da sua ovelha Resgatando ela E colocando ele No seu devido lugar É assim que Cristo age Meu irmão É assim que Cristo faz Eu imagino Saulo E o conflito Interno Essa transformação Repentina Eu ali Com aquela Ambição Aquele zelo Querendo destruir As pessoas E a fé delas No meio do caminho Essa chave É virada Jesus Cristo De Nazaré É o Messias Aparece Este homem E ele diz Eu sou Jesus A quem Tu Percebes Parece que A retenção Ainda Continua Eu sou O Cristo A quem Tu Percebes A luz Da verdade O evangélico É anunciado A este homem E a fé Vem pelo ouvir A palavra De Deus E a própria Palavra Está anunciando Que ele É o Cristo Ele diz Eu sou Jesus A luz da verdade Confirmada Na alma Jesus Ali Acreditava Estar morto Até então Saulo Acreditava Que Jesus Passava De um homem Que morreu Imaginava Que esse Cristianismo Era loucura Talvez Você pense assim Você que está Me ouvindo Aqui o relato Bíblico De que Cristo Apareceu Não somente Mas a muitas Pessoas E ele Vive E ele Vive E reina E ele Tem que ser Reconhecido Como Saulo Reconheceu Tu Senhor Tu É Senhor É isso Que Cristo É Aí entra Aquele Texto Que é Abrecível Algumas traduções E outras Não Que onde Jesus fala Duro É para Te chutar Contra Os aguilhões Você pode Verificar Talvez Na sua vida Em Atos 26 Verso 14 Tenha Essa frase O que ela Significa Chutar Também Pode vir Como Recalcitar O que é Recalcitar No original Grego Pode significar É para coices Chutando A si Mesmo Várias E várias Vezes Já A palavra Aguilhão Se refere A algo Que fere Algo Ponteagudo Comumente Usados Para Como Um ferrão Para Conduzir O Bebanho Então O Aguilhão É algo Que Espeta E o Recalcitar Chutar É contra Si Mesmo É contra Si Mesmo O que Jesus Estou falando Aqui Até Quando Na Nossa Linguagem Até Quando Você Vai Dar Murro E Ponta De Faca Sabe Por que Meu Irmão Primeiro Porque A graça É irresistível Porque A graça Quando invade O coração Do indivíduo Não é Possível Você Falar Eu Não Te Quero Jesus Porque Assim Como Nós Somos Escolhidos Antes Da Fundação Do Mundo Os Nossos Vias São Escritos Antes Mesmo De Existirem Você Pode Ver Isso Davi Falando Assim Deus Nos Escolhe Assim Deus Nos Prepara Assim Deus Nos Abençoa Em Jó No Capítulo 42 Verso 2 Diz Que Os Planos De Deus Não Podem Ser Frustrados Então Quando Resistimos Ou Tentamos Resistir É Como Dar Burro Em Ponta De Faca Porque O Nosso Jesus É Senhor Ele É Senhor Não Tem E Ele Fala O sal Duro É Para Ti Como Se Ele Dissesse Tudo O que Você Está Fazendo De Ruim Para Os Cristãos Está Revolando Para Você Mesmo Porque Você Também É Um Pertencente Do Caminho Você Também Faz Parte Desta Videira Você Também É Meu Você Também É Minha Ovelha Então Você Está Fazendo Mal Para Você Mesmo Porque Se Trata De Se Trata De Cristo Ser Na Cabeça Todas As Ovelhas Espíritos De Deus Conectados A Jesus Por Isso Que Ele Estava Se Ferindo Por Isso Que Estava Chutando A Si Mesmo Por Isso Que Estava Dando Murro Em Ponta De Faca Estava Se Ferindo E Jesus Dura Para Ti Chutar Contra Milhões Ou Recalcitar A Resistência De Salvo Foi Esmaiada Naquele Mudeiro Em Seu Coração Quebrado Pelo Arrependimento E Curado Pela Fé Essa Conversão Milagrosa Sem Envolvimento Humano Preste Atenção Nisso Sem Envolvimento Humano Se Existe Alguém Que Está Fazendo Alguma Coisa Aqui Esse Alguém É Jesus Cristo Não É Salvo Isso Não Tem Como A gente Negar O texto Não Tem Como Se Existe Alguém Trabalhando Na Conversão Aqui Fazendo Algo É Jesus E Não Salvo E Esta Ocorrência É Um Exemplo Da Extensão E Poder Da Graça Do Senhor Porque Assim Desta Maneira A Deus Age Ainda Hoje Ainda Hoje Verso 6 E Último Então Salvo Caído Ao Chão Esmagado Suas Convicções Destruídas Curado Pelo Arrependimento E a Convicção De seus Pecados Recebeu A fé Jesus Jesus O que Ele Diz Levanta-se Levanta-se Dentro Na Cidade Alguém De lá Você Pode Fazer Aqui Está Acontecendo O quarto Passo É A Consagração De Salvo A Autenticidade Da Conversão De Salvo Tornou-se Imediatamente Evidente A partir De Atos 22 No Verso 10 Ficamos A saber Que Ele Perguntou O que Deve Fazer Senhor Ou Aqui No Antes No texto Isso Que Traz A Redição Total De Salvo A Transformação Lembra-se Ele Foi Até o Sub Sacerdote De De Cartas Para Atacar Os Cristãos Agora Ele Está Perguntando A Cristo O que Deve Fazer Para O Senhor Olha Como Mudou Olha Como É Impotente A Transformação A Redição De Salvo O Problema Que as Pessoas Falam Assim Pregam Assim Se Renda Jesus Cristo Não Se Esqueça Que Isso Vem Primeiramente Através Da Ação Da Graça De Deus Arrependam Se Arrependam Se É Um Chamado Para Aqueles Que Receberam A Disposição Espiritual Tomem Vida Tornem-se Vivos Vale De Ossos Secos Antes Teve A Palavra Anunciada Aquilo Que Soprou A Vida Não Parte De Nós Se Estamos Mortos Em Delitos E Pecados Precisamos De Alguém Para Nos Ressuscitar Glória Isso Senhor Qual é a Sua Condição Diante De Cristo Jesus Você É Essa Pessoa Que Rejeita Que Se Opõe Eu Te Digo Uma Coisa O Senhor De Cristo Nunca Vai Ser Rebaixado Diante Da Sua Rebeldia Porque Ele Permanece Sendo Senhor E Ele Reinará E Ele Ainda Reina Então Eu Te Falo Meu Irmão Arrependa-se Arrependa-se Se Renda Como Salmo Porque As Suas Forças Não São Comparadas Com O Poder Da Soberania De Deus Com O Senhor De Jesus Cristo Arrependa-se Arrependa-se Ele Diz Então O que Devo Fazer Senhor Se Remena O que Devo Fazer Em contraste Com o Ensino De Muitos Hoje Saulo Não Sabia Nada De Aceitar Cristo Como Salvador Em Seguida Espero Fazer No Senhor Mais Tarde O Ensino Básico Nas Escrituras É Que Jesus É O Senhor Independente De Qualquer Resposta Humana É Isso Que Estou Querendo Trazer Aqui Para Você Meu Irmão Jesus Cristo É Senhor Permanece Senhor Sempre Será Senhor Independente Da É Isso Que O Cristo Ensina É Isso Que A Conversão De Saulo De Tarso Nos Mostra Ninguém Chegou A Saulo E Falou Você Quer Aceitar Jesus Ninguém Perguntou A Saulo Eu Queria Que Você Apóstolo Dos Gentilos Você Quer Vou Dar Um Tempo Para Você Pensar Não A 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 É Algo Que Não Tempo Para Você Olha Aqui Para A Vida De Saulo É Instantâneo O Senhorio Abita O Seu Trono Domina O Trono Da Sua Vida Imprimirei As Minhas Leis No Coração Dos Meus Filhos A Promessa De Joel A Promessa De Ezequiel E Jeremias Sobre A Nova Aliança Obediência Está Totalmente Relacionada Com O Senhorio De Jesus Romanos 10 Olha Só Verso 9 Verso 10 Que Paulo Antigo Saulo Escreve Se Você Confessar Com Sua Boca Que Jesus Cristo É Senhor E Crer Em Seu Coração Que Deus Ressuscitou Entre Os Mortes Será Salvo Para O que Significa Para Você Querido Irmão O que É Confessar Com a Sua Boca Que Jesus É O Senhor A Não Ser Senhor O que Você Quer Confessar Jesus Cristo Como Senhor É Simplesmente Um Levantar De Um Mão É Uma Disposição De Ser Olha O que Saulo Ele Apenas Levantou A Mão Eu Quero Jesus Eu Aceito Jesus Como Eu Confessar Jesus Como Senhor Com Base No Texto Das Escrituras O que O Senhor Tinha Que Faz Isso É Confessar Jesus Cristo Como Senhor Senão Não Passa De Palavras Oriundas De Uma Fé Espúria Ele Disse Levanta E E A Consagração De Salvo E O Comissionamento Porque Ele Foi Separado Para Isso Conclusão Deus Esmagou A Rejeição E A Doreza De Salvo Deus Esmagou A Escolha De Salvo Porque A Escolha Dele Era Perseguir O Que Ele Estava Escolhendo Era Perseguir E Matar Os Cristados O que Jesus Fez Com Essa Escolha Destruiu E Esmigarou Deus Esmagou A Rejeição Da Doreza De Salvo Trazendo Para O Ponto De Consagração Total Das Cinzas Da Antiga Vida De Surgiria O Mais Nobre Mais Útil Homem De Deus Que A Igreja Já Conheceu Ninguém Feitos Ninguém Instrumentalidade Se Compara Com Ponto Ninguém E Isso Diante Dessa História Eu Encerro Da Como Como É Doce Que Salvou O Miserável Com Eu Estava Perdido Mas Agora Fui Encontrado Eu Era Cego Mas Agora De 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 Deus Possa Abrir O Se A Diante Dessas Palavras Que Deus Possa Trocar O Coração Meu Irmão Você Possa Ter Essa Conversão Nessa Experiência Como De Salvo Que Possa Ser Integrado Nesse Apríncipe De Cristo Por Muitas E Lente A cabeça Vou Fazer Uma Oracinha Por Mim Por Você E Por Sofrimento Senhor Nosso Deus Somos Gratos E Estamos Felizes Pela Sua Palavra Pelo Testemunho De Conversão De Salvo E Tarso Que Se Tornou Um Homem Um Instrumento Afiado Útil Poderoso Em Suas Mãos Reconhecemos O Senhor Rio De Cristo Reconhecemos A Soberana Vontade Do Senhor Nosso Pai E A Sua Mão Quando Estendida Ninguém Pode Fazer Amigo Somos Gratos Por Isso Porque Entendemos Se Dependesse De Nós Nunca Seríamos Capazes De Encontrar Graça Nos Teus Vos Obrigado Que O Senhor Leve Essa Mensagem A Deus Confir Da Terra Que O Senhor Principalmente Habite O Coração Das Crições E Que Elas Sejam Transformadas Assim Como Saulo E Assim Como Muitas Pessoas Hoje Têm Sido Transformadas Pelo Poder Na Sua Palavra Obrigado Senhor Somos Agradecidos Por Este Momento Por Poder Cultuar O Senhor Que O Senhor Nos Guarde Que O Senhor Nos Dê Uma Semana E Que A Graça E A Paz Do Nosso Senhor Jesus Cristo Que A Comunhão E A Consolação Do Espírito Santo Esteja Sobre Todos Nós Sobre Toda Sua Igreja Oramos Assim No Nome Santo De Jesus Amém Deus Abençoe Ótima Semana Deus Nos Guarde